Não sou nem nunca fui filiado ao PT. A gente já foi adversário, já quebrou o pau, já briguei, mas esse momento exige de todos nós responsabilidade. Bolsonaro está jogando uma bomba relógio no colo do Brasil. Está aqui falando uma pessoa que tem experiência em administração pública, estou no meu terceiro mandado de prefeito. Quando ele obriga a Petrobras a segurar o preço da gasolina até depois da eleição, segurando a inflação, empurrando uma dívida melhorária para o ano que vem, nessa conta, vai chegar, quem vai pagar é você. O governo vai estar afundado, cheio de dívida, você já sabe como é que o Bolsonaro faz quando o dinheiro acaba. Ele não mexe com o rico, ele vai tirar dos pobres como sempre fez. Da educação, da saúde, da segurança, da moradia, do remédio de pressão da tua mãe, da merenda do teu filho, do seu salário mínimo. O Brasil vai viver uma crise em 2023. Domingo, você vai escolher se quer deixar essa tarefa na mão do Bolsonaro, um cara que resolve crise às custas do povo mais humilde ou na mão do Lula. O cara que já mostrou que sabe atravessar crise sem deixar as pessoas mais humildes para trás.